Vou ensinar para vocês a massa desse salgado Gente, dá para fazer bolinha de queijo Essa daqui é bolinha de queijo Essa daqui é coxinha Dá para fazer salsicha Todo salgado que você quiser Vou passar para vocês a receita E vamos lá para a nossa receita Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Você que está aí vendo o meu canal Hoje eu vou passar para vocês uma receitinha de salgados Gente, é muito bom Teve uma época que eu vendi muito na rua E hoje eu resolvi ir para casa Então, eu vou fazer juntamente com vocês Só, pessoal, que primeiro, antes de tudo Se inscrevam no meu canal Não esqueçam de deixar o seu joinha Ative o sininho Todos Para sempre que eu postar um vídeo Vocês serem notificados, tá bom? Compartilha com os amigos Ajuda aí o meu canal, pessoal Eu quero muito que o meu canal, ó Seja bem visualizado Meus vídeos, tá bom? Então, para essa receitinha De massa de pastel Ó, minto De pastel não De salgados fritos Vai o quê? Eu tinha um peito de frango O peito de frango Eu cozinhei ele Na panela de pressão Com sal e alho Tá? Esperei ele esfriar Desfiei ele E agora eu refoguei ele Olha só Aqui Tá vendo? Eu desfiei ele Fritei o alho Coloquei com um pouco de óleo Fritei o alho Cebola E meia cenoura ralada Na parte fininha Essa parte aqui, olha Do ralador Que eu gosto bem fininho, tá? Refoguei Deixei ele prontinho Coloquei no final Coloquei cheiro verde E ele está ali Do ladinho Esperando A minha massa Ficar pronta Com o caldo Com o caldo Do frango Do peito Que foi cozido No caldo eu coloquei Três copos De água Se ao terminar De cozinhar o peito Tiver menos Completa, tá? Completa Com três copos De caldo Do peito Se não deu Se não deu Completa Tá? Aí Também você pode Colocar Dois caldo Quinor Mas Só que eu não tenho Caldo Quinor Não vou colocar Mas eu peço Que vocês Coloquem Como é Para comer Em casa Não é Para comercializar Igual Fazia antes Eu Não vou Colocar o caldo De caldo De galinha Tá? Aqueles tabletinhos Então Eu vou É E aí Vai o que? Olha Três copos De água Tá? Do caldo Do frango Vai Deixa eu trazer Para cá Gente Porque eu Marco tudo Se não Faz tanto tempo Que eu não fazia Ainda bem Que estava Marcadinha Aqui Então Vai três copos De caldo Eu vou Coar esse caldo Porque fica Pedacinhos De frango Tá? Vou até Inclusive Para coar Aqui Com você Porque eu Vou colocar Ele Para ferver Olha só Coando O caldo Tá? Olha Aqui Olha Tá vendo Sobra Alho Essas coisinhas Então Agora Eu vou Por essa água Quando essa água Estiver Fervendo Eu vou Ai Pronto Agora sim Aí Quando essa água Estiver Fervendo Eu vou Colocar Três copos De farinha Vai Três copos E meio De farinha De trigo Tá? Numa Vasilha Maior Que essa daqui É pequenininha Eu vou Colocar Três copos De farinha Esse copo Aqui Foi o que Eu medi A água E vai ser O que Eu vou Medir A farinha De trigo Então Eu vou Colocar Aqui Nesse Bolo Tá? A farinha De trigo E esperar A água Ferver Para a gente Fazer O nosso Salgado Tá? Então Eu vou Colocar Aqui Três Três copos De farinha De trigo Nesse Bolo Um Três copos E meio Tá? Dois Três E meio Três copos De meio Já está Aqui no Bolo E agora A gente Faz um Que faz um Buraquinho No meio Ah E também Vai Meio copo De óleo Na água Tá? Meio copo De óleo Não pode esquecer Eu já estava Esquecendo Disso Que as vezes Acontece Tá vendo? Meio copo De óleo Tá? Nessa 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 água Então O que que vai Pra nossa receita Vamos Recapitulando Vai Três copos De água Tá? É Meio copo De óleo Dois caldos Quinor Sal A gosto E em uma panela Num bol Igual Coloquei Três copos E meio De farinha De trigo E aí Vamos esperar A água Ferver Pra gente Dar continuidade Ao nosso Salgarino Agora Fazendo A cavidade No meio A água Está fervendo E agora Eu vou Colocando Aos Pouco Essa água Aqui E vou Mexendo Tá? Gente Vendi Muito Esses Salgados Tá? Teve uma época Que eu vendi Muito Muito Gostoso Fica Essa massa Essa massa Aqui Fica Demais Então Eu vou Olha Colocando Ai Que é muito Ruim Pra vocês Verem Olha Tá vendo Tá dando Pra vocês Verem Eu vou Baixar Um pouquinho Mais O celular Espera aí Olha Só Vai ficando Assim A massa Tá? Vai ficando Assim Vai Cozinhando A massa Que a água Tá quente Vai cozinhando Essa massa Essa farinha Aliás Vai cozinhando A farinha Olha aqui Como que ficou Essa massa Agora Agora A gente Amassa O restante Com a mão Só que ela Tá quente É um pouco Ruim Que ela Fica muito Quente Mas A gente Vai Fazendo O que pode Né? Fica muito Quente Mas isso aí Você vai Amassando Com cuidado Tá? Pra não Queimar Muito a mão Não Queimar A mão Né? Não queima Não chega Queimar Mas é quente Ela é É um pouco Ruim Pra gente Deixa eu Por aqui Ó A ver Vou deixar Mais um pouquinho Olha só Gente Olha que massa Mais macia Olha Opa Tô chutando Tudo aqui As coisas Olha Essa massa Fica Muito Boa Vou Amassar Mais um pouquinho Depois eu vou Voltar Com vocês Mostrar Pra vocês Tá bom? Olha que massa Linda Pessoal Você que tá Vendo aí Essa massa Olha Olha que massa Linda Não gruda Na mão Tá vendo? Fica perfeita Essa massa Gente E é fácil Super fácil Agora eu vou Pôr ela aqui De novo E vou Começar A enrolar Aí você Enrola Passa Na farinha De rosca E aí Guarda Né? Pra Pra fritar A hora Que você Quiser Olha Olha só Agora Você pega Assim Uma bolinha Você faz Assim Amassa Abre Abre Coloca O recheio Colocando Uma colher Bem cheia Tá? De recheio Olha Faz isso Aqui E olha Olha só Enrola 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 Aí você Passa Aqui na água Tem gente Que passa No leite Mas eu vou Passar na água E aqui Na farinha De rosca Olha só Tá vendo? E vai Colocando Aqui assim Você pode fazer Desse tamanho Como você pode Fazer menor Vou fazer Uma menorzinha Para vocês Verem Aqui Uma menorzinha Menas Massa Coloca Aqui O recheio Tá? E Gente Fiz muito Isso aqui Só que eu não fazia Só coxinha Eu fazia Bolinho De De queijo Bolinha De queijo Fazia Salsicha E E assim Sucessivamente E agora Eu vou fazer Uma bolinha De queijo Para vocês Verem Também É a mesma Do mesmo Jeito Pega O que Aqui é fatia Aquelas fatias De queijo Embrulha Assim E aí Faz ela Redondinha Passa Também Na água E na farinha De rosca Tá? E assim Eu vou fritar Um Para vocês Verem Tá bom? Vou fritar Para a gente Comer junto Aqui Para vocês Verem Olha aqui Pessoal Olha Fritei Uma coxinha E um Bolinho De Bolinha De queijo Olha 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 essa massa Gente Olha Olha Esse queijo Muito Bom Hein? Quer ver? Ó Come Gente Ó Pode fazer Olha a coxinha Olha Muito boa Pode fazer Eu garanto Que fica bom Beijinho Para vocês Beijo Tchau 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 Tchau